O direito de exercer a maternidade, mesmo que em detenção e por um dia, foi concedido a algumas mães presas no presídio feminino de Florianópolis. A gente procura aproximar essas mulheres dos seus familiares e principalmente os filhos. A intenção é criar um momento de reflexão nessas pessoas para que elas pensem realmente do que elas fizeram de positivo e negativo na vida delas e que elas possam seguir um caminho diferente daqui para frente. Com a iniciativa da Coordenadoria de Execução Penal e Violência Doméstica e Familiar contra Mulher do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, cerca de 20 detentas receberam a visita dos filhos em comemoração ao Dia das Crianças. E é um dia diferente para as crianças, evidentemente, porque elas saem de sua casa, as avós vieram trazê-las, a maioria as avós, os pais, e acabam confraternizando também com as mães. Então esse é um presente de dia das crianças que nós estamos dando às crianças e às mães. E mostra também para as detentas, tão sofridas como todos sabem, que lá fora também nós estamos, a comunidade, a sociedade está preocupada com elas também. Que deseja que elas tenham mais qualidade de vida, que deseja que elas vivem com mais dignidade para quando elas saírem daqui, que elas estejam totalmente reintegradas à sociedade. Em uma tarde descontraída, Marina revelou que foi um dia divertido ao lado da filha Kathleen. Aqui todos os dias são iguais, então quando tem uma coisa diferente, uma data comemorativa, é bem importante para nós. Um dia com ela é o maior presente que a gente pode ter aqui dentro. É um dia com a família, né? Um kit da cartilha Criança Educada Mundo Colorido e um estojo de giz de cera foi entregue a cada uma das crianças, que pelo sorriso demonstrava a alegria desse momento. É legal ficar com a mãe, eu vou comer bolo, ela vai ler para mim, é o dia mais feliz. A ação contou ainda com a parceria da Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania e da Diretoria Estadual de Administração Penal, que proporcionou lanches e bebidas em uma sala toda humanizada, para que a festa fosse ainda mais saborosa. Em parceria com a oficina do brinquedo, que nós conseguimos a doação de todos os brinquedos e foi humanizada a sala de visita. Da humanização, triplicou o número de crianças vindo visitar as suas mães. Legenda Adriana Zanotto